E pessoal, hoje vamos falar da emulação de Nintendo Switch para Android, tá? Notícias tanto do Skyline, quanto também do Egg NS, tá? Se você puder, se inscreva no canal, se inscreva, deixa o likezinho, vire membro a partir de 2,99, você me ajuda pra caramba com essa pequena quantia. E lembre-se, senhor, em vez de realizar suas comprinhas, tá? Usem meus links da descrição que você me gera comissão sem gastar nada, beleza? E vamos para um recadinho dos nossos patrocinadores. E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall. Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída. Resgate o seu código dentro da plataforma. Agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na BIM Ativação, basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original. E com o mesmo processo, você também pode adquirir chaves do Microsoft Office, em suas diferentes versões e também do Windows 11. Acesse o link da descrição e ative o seu Windows. Começando, gente, com o Skyline, ele anda meio parado à primeira vista, mas estão sendo feitas coisas, tá? De fundo, o problema é que essas coisas não chegam pra gente, tá? E ontem, ontem ou hoje, deixa eu ver aqui, um desenvolvedor, foi ontem mesmo, postou e conseguiu botar e chegar ali no menu do jogo Xenoblade Chronicles Definitive Edition, tá? Infelizmente, como eu falei pra vocês, por hora, tá? Essa melhoria que permite isso não tá disponível pra todo mundo e ainda vai demorar pra chegar. Segundo a pessoa responsável, ainda tem uma tonelada de coisas pra serem adicionadas, pra que isso seja possível nas versões que a gente tem acesso. Conseguiram até renderizar uma parte do cenário, mas ainda muito precário, a gente pode dizer assim. Aí, outra coisa que estão fazendo também, é um responsável aí, que é mudar, te dar a possibilidade, no caso de você, mudar a paleta de cores do teclado ali, dos controles touch, né? Que a gente tem no projeto. É uma coisa muito pedida aí pelo pessoal, tanto a mudança de cor, como também a customização dos botões, né? Pra você colocar ele, ajeitar na tela do jeito que você quer. Por hora, parece que estão mexendo pra você mudar a paleta de cor dos controles touch do projeto. E parece que em breve nós tivemos, nós vamos ter, né? Uma próxima versão FTX, porém, segundo um dos desenvolvedores, o pessoal não deve ficar muito animado não, que são apenas pequenas correções, tá? Então, fique ligado, em breve a gente deve ter, talvez hoje, talvez amanhã, uma próxima versão FTX 1. E falando agora do EGNS, gente, nós temos uma promessa aí de uma versão 3.1, tá chegando aí no dia 5 do 8, né? De 2022. Segundo as pessoas responsáveis pelo projeto, a gente vai ter uma melhor compatibilidade pra chips Dimensity, né? Caso você tenha um, segundo ali uma postagem no Facebook. Então, o chip Dimensity 9000 terá, mais ou menos, a mesma velocidade, performance, de um Snapdragon 855, tá? Outra coisa também que estão prometendo, gente, é que o jogo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, né? Que ele vai estar totalmente funcional nesta próxima versão. Então, a gente tem até um gameplay do jogo rodando em um Snapdragon 865. Então, eu não sei se ele vai ter compatibilidade com todos os chips, tá? Mas, é um game que o pessoal pede muito, né? Muita gente pede esses jogos da série Naruto. Se eu não me engano, o 3, eu acho que até roda, mas o 4 aí não funciona no projeto, pelo menos, até então. Aí, também foi postado, por último, tá? Uma versão ali da equipe tentando fazer gracinha, claramente, do jogo Xenoblade Chronicles 3, né? Recém-lançado pra Nintendo Switch, né? Rodando ali no SNS, usando o controle touch. A gente está vendo só o menu na imagem, né? Está de forma borrada ali, mas é só o menu. A gente não tem mais informações se o jogo vai rodar bem. A gente não tem informação a respeito de gameplay e coisa do tipo, tá? Então, fique ligado aqui no canal. Talvez, tá? Talvez amanhã saia a versão 3.1 e eu trago informação pra vocês. Pessoal, é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o canal. Lembre-se só, se puder, vira e-mail, você me ajuda pra caramba. A partir de 2.99, você tem grupo exclusivo no Telegram com o Sr. Linguista, tá? Muito obrigado a todos e fui! E aí